A gente vai falar sobre solidariedade agora porque dezenas de voluntários se uniram para receber doações e enviá-las a milhares de pessoas que estão precisando no Rio Grande do Sul. Uma onda de solidariedade se formou pelo Brasil em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em Teresina, centenas de voluntários participam da Corrente do Bem, fazendo cada um a sua parte, se doando. É o que explica uma das coordenadoras do grupo de voluntários que estão recebendo as doações. A gente tem um grupo com mais de mil pessoas e aí lá a gente fala que tem necessidade, tem um Instagram também que a gente coloca o tempo todo, fica atualizando, está precisando de alimentos, está precisando de fralda, está precisando de roupa de frio, então não é mais pela divulgação de rede social. Aí quando chega aqui a gente divide por setores, setores de água, de ração, de fralda, de roupa masculina, roupa feminina, está sendo mais ou menos assim, a logística de separação e de recebimento das doações. Doações de todas as formas estão sendo feitas em uma rede de contribuições, que vai desde alimentos, roupas, fraldas descartáveis, materiais de higiene até ração para animais de estimação. Nesse momento a gente está com a necessidade maior de, claro, água, roupa de frio, né, mas pode ser doado produtos de higiene, produtos de alimentação, ração, que está tendo muita necessidade, roupas maiores, né, plus size, que não tem muito, calçados, que é o que mais está faltando, remédios, que é uma necessidade muito grande, muita gente não está dando essa pauta, mamadeira, enfim, todas essas coisas de uso pessoal que a gente usa direto, que tem aquela necessidade maior de estar o tempo todo usando. São mãos solidárias e incansáveis. Aqui cada um fez algo. Encheu carrinhos com água, dobrou roupas, separou alimentos, identificou caixa por caixa e embalou. A gente conseguiu, né, o apoio dos Correios nessa jornada e aí agora esse caminhão, por exemplo, ele está indo agora diretamente para os Correios e de lá dos Correios já vai para o Rio Grande do Sul. Além disso, também a gente conseguiu um caminhão que vai direto para o Rio Grande do Sul, que ele já inclusive já deve estar chegando, graças a Deus. Todo esse material arrecadado não poderia chegar até o estado gaúcho, sem a ajuda também da contribuição das agências dos Correios em todo o estado. Em Teresina e no interior do Piauí, todas as agências e franquias dos Correios são pontos de coleta. Além de receber as doações, as franquias são responsáveis também pelo transporte dos donativos aos moradores do estado gaúcho. Todo mundo está capacitado para receber todos os donativos e mandar diretamente para Teresina. Chegando aqui, a gente já passa para Salvador e de lá os aviões da FAB levarão até o Rio Grande do Sul. Enquanto houver necessidade, enquanto houver a determinação do Ministério das Comunicações, os Correios de todo o Brasil, agora em todo o Brasil que está sendo feita essa operação. Anteriormente só era a região sul, sudeste e nordeste, mas agora o presidente dos Correios, Fabiano Silva, pediu que todas as capitais, todos os estados, todas as superintendências se envolvessem na captação de donativos para o Rio Grande do Sul. E sem saber para quem vai todas as doações, o que importa mesmo é a solidariedade. Inclusive o nosso grupo está sendo baseado a isso, mais de mil pessoas o tempo todo. Hoje teve uma voluntária que veio, ficou praticamente o turno todo da manhã e veio à tarde e trouxe quentinha para o pessoal. A gente conseguiu se unir, fazer essa triagem e está conseguindo enviar tudo com muito amor e carinho para o pessoal de lá. A gente conta com o apoio, a solidariedade, a compaixão de todo o povo piauiense em ajudar a questão do Rio Grande do Sul. A gente esteja acompanhando toda essa tragédia com os olhos voltados para o Rio Grande do Sul, assim, consternados mesmo. Não tem como a gente não falar da solidariedade do povo brasileiro como um todo. E o Piauí também fazendo parte dessa corrente do bem. Um grupo com mais de mil pessoas, esse é um grupo apenas, o aeroporto de Teresina está abarrotado de doações. E por que essas doações físicas são tão importantes, esses tipos de produtos? Porque muita gente envia piques, que também é importante, dinheiro, faz transferência. Mas o Estado está tão arrasado e sem nada, né, nesses municípios que foram devastados pelas enchentes, que eles têm dificuldade, por exemplo, para comprar os insumos lá onde eles estão. Então, falta coisa, assim, muito básica, como água potável, por mais irônico que seja, fralda descartável, remédios, roupas, sapatos. Então, a gente reforça também essa campanha. Para você que tem algo na sua casa que está em bom estado, mas que você não está usando, pode ser que você tenha uma, duas ou até mais coisas.